Um emocional desequilibrado causa doenças físicas, você sabia? Para que tenhamos um bom equilíbrio emocional, é necessário, primeiramente, conhecer que existem doenças chamadas de psicossomáticas. Essas doenças são nada mais do que influências internas ou externas que adoecem o corpo e a alma. Tanto física quanto psiquicamente, também são conhecidas como somatização ou transtorno somatoforme. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais que afetam também o funcionamento do corpo. Muitos entendem que uma doença psiquissomática se refere somente ao impacto emocional sobre o corpo, mas o inverso também ocorre. Quando a parte física está doente ou sofre alguma alteração, o emocional também é afetado. Esses desajustes provocam doenças físicas que podem se manifestar por meio de diferentes sintomas em várias partes do corpo. As doenças causadas pelas emoções são diversas e muitas vezes não são detectadas em nenhum exame médico, manifestando-se principalmente como dores em geral. Doenças do trato respiratório, gástrico e intestinal podem ser classificadas como doenças psicossomáticas se as causas desses males não forem encontradas. Elas também podem se comportar como causa secundária. Quando há uma doença física, o aspecto emocional contribui para o agravamento, mas não é a causa principal. Por exemplo, o câncer, em que o aspecto emocional contribui para o agravamento da doença. O medo contribui para a baixa imunidade. Ousca está escrito em Provérbios 17 e 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Indivíduos afetados por doenças originadas por causas emocionais, frequentemente buscam consultas médicas em prontos-socorros e setores de urgência e emergência. Sem obter uma confirmação das causas do mal que os acometem. Por essa razão, Jó explica a seus amigos que foi a mão de Deus quem nos fez e que todo ser humano está em suas mãos. Em Jó 12, 9 e 10 está escrito Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Por isso, é tão importante cuidarmos da alma e do corpo, pois apesar de serem partes distintas do ser humano, elas são indissociáveis. Meu amigo e minha amiga, que Deus venha te curar de todas as doenças para que você tenha um bom equilíbrio emocional. Muito obrigado por você desistir e que Deus lhe abençoe. Amém.